E a galera de Salvador e a Pitora, todo mundo pula, tira o carro do chão! Ô Maria nega, bebê, você sabe o valor do dinheiro, você tem a mão calejada, eu te amo até, vem galera toda molhada, não tá nem aí pra dinheiro, tua Maria tá com maneiro, pra você tudo é fevereiro, minha filha, ô Bahia sou de você, é bebe, eu te amo, eu te amo! E a galera da Pipoca de Salvador, bebê, ela quer te ver, tira o pé do chão! Samara Bahia, 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 Samara Bah Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.